Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Uma moto foi furtada no centro de Camacuã na manhã do sábado, 22 de julho. O caso ocorreu por volta das 10h30 da manhã na Avenida Antônio Duro. Conforme informações da Polícia Civil, a motocicleta Honda CG125 Fan, de cor cinza com placas IPD9580, estava estacionada em frente a uma lancheria. A vítima teria entrado no estabelecimento e quando retornou, a motocicleta não estava mais no local. Foi realizado buscas na região, mas o veículo não foi localizado. Até o momento, ninguém foi preso. A Delegacia de Polícia de Camacuã segue investigando o caso.